Oi, quarto ano, tudo bem? Hoje nós vamos revisar mais um conteúdo. Nós falaremos hoje sobre advérbios e locuções adverbiais que vocês já viram na apostila. Então, vamos lá. Os advérbios são aquelas palavrinhas que indicam a circunstância em que ocorre uma ação. Eles são classificados de acordo com a própria circunstância ou com o sentido que apresentam. Nós vimos lá na apostila que os advérbios podem ser classificados em tempo, espaço, modo e tantos outros. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Nós temos também as locuções adverbiais, que é o conjunto de palavras que tem o mesmo valor de um advérbio. Ou seja, quando nós temos duas ou mais palavras que tem a mesma função de um advérbio. Elas funcionam como um advérbio. Nessa tabela aqui abaixo, eu trouxe para vocês a classificação de alguns advérbios. Por exemplo, lá primeiro nós temos de lugar ou de espaço, como perto, longe, acima, abaixo. Observem que logo à frente nós temos algumas locuções adverbiais, à direita, à esquerda. Palavras, expressões, mais de uma, no caso duas ou mais, que tem a mesma função de um advérbio. Nós também temos os advérbios de tempo, cedo, tarde, logo, antes, depois. Nós temos à frente ali na tabela as locuções adverbiais de tempo. Temos também os advérbios de modo, de afirmação, de negação, de dúvida, de intensidade. Então, esses são alguns advérbios e algumas locuções adverbiais que vocês conheceram. Logicamente, essa tabela aqui, ela não tem limite, né gente? Nós temos outros, eu coloquei aqui alguns exemplos. Eu não vou ler todos, porque senão toma muito tempo da aula, mas vocês podem fazer essa leitura depois. Então, antes da gente começar a atividade, eu quero que vocês observem essa tabela, analisem ela. E se precisar, podem recorrer a ela e também aos exemplos da apostila, tá bom? Então, vamos às atividades. Aqui na atividade 1, vocês precisam indicar se os termos em destaque são advérbios ou locuções adverbiais. Em seguida, vocês precisam classificá-los. Lembrando que o advérbio, ele será expresso por uma única palavra, tá? E a locução adverbial tem duas ou mais palavras. É uma expressão, um conjunto de palavras, tá bom? Por exemplo, a letra A, nós temos a seguinte frase. Ontem fomos à sua casa. De cara, nós já identificamos, porque nós temos uma palavra em destaque e essa palavra é um advérbio. Agora, nós só precisamos identificar a sua classificação. É um advérbio de tempo. Então, como vocês farão a escrita dessa resposta, tá? Vamos lá. Vocês podem colocar ontem é um advérbio de tempo ou advérbio de tempo ou tempo entre parênteses, advérbio, tá? E aí, vocês vão respondendo cada frase, analisando, conforme eu expliquei aqui no início, tá bom? Na atividade 2, vocês precisam substituir, ou seja, trocar as locuções adverbiais por um advérbio, tá? Super tranquila essa atividade. Eu já tenho um exemplo na letra A. De modo inteligente, inteligentemente. Então, o que vocês devem pensar aqui é que essa substituição, nessa substituição, vocês devem escrever uma única palavra. Porque eu estou pedindo aí um advérbio. De repente, aqui, em uma expressão ou outra, vocês terão um pouquinho mais de dúvida. Mas é só colocar a cabeça para funcionar que eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá bom? Na atividade 3, vocês vão observar que existe um quadro com advérbios e locuções adverbiais. Então, vocês precisam encaixar esses advérbios e locuções adverbiais nas frases abaixo, tá bom? Está bem fácil. O que vocês precisam aí é também prestar atenção ao contexto de cada frase. Na atividade 4, vocês precisam escolher um advérbio, criar uma frase com ele e depois classificá-lo. Qualquer advérbio é a escolha de vocês. E aí, depois que vocês criarem essa frase, vocês precisam dizer o que esse advérbio indica. Indica modo, lugar, tempo, intensidade e por aí vai. Na atividade 5, é a mesma base da atividade 4. Só que na 5, vocês precisam escolher uma locução adverbial e não um advérbio, ok? E criar uma frase também e classificar essa locução. Mostrando aí também se ela indica dúvida, negação, afirmação. E assim por diante. Por último, vocês farão a atividade 6. E aí, vocês precisam completar as frases com os advérbios indicados nos parênteses, tá bom? Por exemplo, na letra A. André entregou a pesquisa na data marcada. Advérbio de negação. Então, a frase A, ela precisa ser completada com um advérbio de negação. Pode ser qualquer advérbio de negação, desde que ele se encaixe no contexto da frase, tá bom? Na letra B, vocês precisam utilizar um advérbio de lugar, na C, um advérbio de dúvida e na D, um advérbio de tempo. Tá bom, crianças? Então, terminamos por aqui. Hoje, nossa aula se encerra com essa atividade. Qualquer dúvida, estou à disposição para ajudá-los no período da manhã. Beijo!